O que você fez? Todo mundo dá picaretada no Dark. Assim tem gente. Aqui Dark. Vai todo mundo. Vai todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vai todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tá, cadê? Vamo, vamo. Aqui tá bugado. Aqui Dark, bora minha ilha grandona aqui ó. Aqui ó. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Aqui ó, machinelo. Tá bom, cadê? Cadê? Pra onde? Pra onde? Vai pra onde? Cadê? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tô bugado, tô bugado. Filinha, filinha galera. Filinha, filinha, filinha. Vai fila. Agachada, agachada. Agachada, agachada. Sai, que ele traz. Ele fugou. Fulcou. Olha, hidra, ela fugou. Cadê a ilha? Fulcou, tá ligado. Vem, caramba. Cadê a ilha? Cadê a ilha? Fulcou. Fulcou, vês. Eu mudava. Fulcou. Fulcou. Cadê o Saul? Cadê a Zame? O менha. Uuu! Uh, mano, vai todo mundo é Trince na Eping no Dive. Todo mundo é Trince na Eping. volta aqui, volta aqui, volta aqui o cara trolou vamos na minha ilha, vamos na minha ilha ilha do Paulinho, vamos na minha ilha minha ilha tá pronta, cadê minha ilha? vem aqui na minha ilha ilha do Paulinho, vem aqui bora, 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 gira, gira aqui ó, ilha do Paulinho, ilha do Paulinho pode vir pode vir chega aí, chega aí chega aí, chega aí chega aí, chega aí aqui tá pronta entra todo mundo vem pra mim, ele já tá pronta que isso, caramba que isso caraca calma aí deixa o cara entrar vem, vem, vem vem todo mundo vem daqui eu buguei eu buguei tá aqui, entra na ilha do Paulinho vem na ilha do Paulinho, na ilha do Paulinho na minha ilha mano, olha quantos são invisíveis aqui todo mundo na rampa de zoom eita bugou eu ia igual a você eu ia igual a você eu ia igual a você até a picareta calma aí, tá voltando o Dark calma aí que eu vou habilitar pra vocês aí acreditar calma aí não, acreditar não, acreditar chega aí, Dark minha ilha já tá pronta aqui vai me despedir vai me despedir vai me despedir vamos com o Dark galerinha vai, 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 pode iniciar ou vai criar não, não dá pra criar par mas, e aí vai, vai, vai vai, vai vai atrapalhar tá, tá, vou tirar calma aí gente, eu vou habilitar cada um faz um baú então só pra não ficar sem arma tá, tá bom tá, pode pá vou iniciar o jogo vou iniciar vou iniciar pode iniciar pode iniciar pode iniciar a 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